E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Vamos lá que o vídeo de hoje vai ser diferenciado, mano, porque vamos assistir um spin-off de Demon Slayer que tem um nome gigante, mano, vou até ler aqui pra vocês, ó, chama Junior High and High School Kimetsu Academy Story. Eu nunca vi nada desse spin-off, eu só sei que tem uma DLC no jogo lá do Kimetsu Hinokami Chronicles e também sei que tem uma versão de mangá, eu não sei se é a mesma coisa, se eles adaptam pro anime ou se vai ser uma história diferente também. Mas de qualquer forma, deixa o like pra dar aquela força que me ajuda muito mesmo e também considere virar um membro do canal clicando no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Os membros têm acesso a mais de 300 vídeos exclusivos com vários animes da hora, confere tudo aí e agora, fora pro Ian. Vamos lá, ó, começa igual a Fofoca Taishou, véi. Tá, ano especial de banquete. E já teve o começo dessa história em um das histórias lá, né, de Fofoca Taishou. Tem uma padaria. Tá, beleza, vamos pra lore. É o multiverso do Kimetsu. É linda a lancheira. Ah, é um pão no lugar. Ó! Que isso? Aquele Onido Pantoro, é um tarado. Deve ter várias referências, né? Tomioka, rapidão. Toma. Do nada. E já vai na sequência, sim. Bom, é legal porque vai ser rapidinho, né? São vários episódios, eu vou juntar tudo no mesmo vídeo. E rapidinho, já vai na sequência. Bom, vamos ver o que vai vir agora. Educação física. Uh, o Inosuke tá bolado, mano. Ah, o Canal 1. Oh! O Zoniii! Caralho, o Inido Volei. O da queimada, né? Meu Deus. Ah, não. Nossa senhora, não é possível. É, um pouco perturbadinho. Ih, vai tomar um cacete, ó. É o Tomioka. Ah, é, o Tomioka fez o que todo mundo queria. Arco especial, episódio final? Ô, louco! Episódio final já do arco especial, mano. Tem vários arcos também, as ideias. Tá, uma certa manhã. O Zoniii ali é o Gokodaki. Uh, o maluco lá, esqueci também. Aluno do Gokodaki. É engraçado porque ela tem um pão, porque os pais tem a padaria, né? Ah, as duas! Ó, todo mundo ali, ó. Tá maior. O Murata. Ah, máscara. Ele não deixando os tarados entrar. O Gokodaki é tipo um faxineiro, mano. É o tio da limpeza. Pô, pra fã divertidinho, mano. Tô achando divertidinho isso aqui. A pessoa pega várias referências, dá uma risadinha. Não vai reinventar a roda, tá ligado? Mas acho que vale a pena ver. Arrubada branca. Puxa. Do nada. Ah, então vai encerrar. O Tchau Infinito. Oxi. Eu achei que ia ter alguma coisa, mas foi só um Tchau Infinito mesmo. Tá, fim desse arco. Agora começa um novo aí, né? Arco do dia dos namorados agora. Episódio 1. Ah, e pelo que eu vi, esse é o último arco já. Intervalo do almoço. Oxi. Oxi, esse cara, que é a aranha? É o cara que virou a aranha? Ah, aquela transição. Oh, tem Goku. O cara que virou a aranha? É o cara que virou. Ah, é o cara que virou. O cara que virou, se você quiser. Que você quiser. Ah, é o cara que virou a aranha? Mano, muito aleatório isso aqui. Oxu, você tá errado ali. Oh, do tambor, saneme, giomeia, tá todo mundo aí. E tá Kanae no lugar da Shinobu. Tá, beleza. Episódio 2 aí do Arco do Dia dos Namorados. Jomiyuka suavão. 31? Olha, mais que um Heroku. Eu fiquei curioso pra saber se o mangá é a mesma historinha ou se é diferente também. Quem souber, comenta aí. Meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus, o que que ele sente? Meu Deus, o que que ele sente? Eu não souber. Meio que é isso! Meu Deus, o que é o meu Deus? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meus dão tem tudo. Ah, mano, tô gostando, tô gostando Tá aleatório, mas tem uns que são engraçados Episódio 3 Opa, passou Ah, são aquelas limininhas lá, não é? Ah, não, acho que é só figurante Fala de artes Ah, que da hora Cinquenta e sério Ah, também, né? Tinha que ser Caraca, que da hora Que que é isso? A Secretária É isso? O que é isso? Os dois olhando. O que é isso? O que é isso? Ele brilhando O gatinho lá em cima Ele tem a cor da Mitsuri, tá vendo? Deve ter sido de propósito Do cabelo dela, né? Não a cor dela, ela não é rosa Eita Ó, o esquerdo tem a marca do olho Mano, o maluco do tambor ali é muito aleatório No meio do rachiga, tá ligado? Não apareceu o mestre ainda, né? Ó Episódio final Festival Kimetsu Online? Ah, deve ter sido quando passou Foi passando, tipo, conforme o tempo, né? Deve ter sido Tá, e pelo que eu vi, esse é o final do anime mesmo Aí já era, vai fechar a história Fechar o arco do Dia dos Namorados Ó, Guilmei Um Ah, o traga do Mimma, o príncipe E aí O que você está fazendo? É só uma criança Não, não É, você tá Tô 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 Oxi, tem o Zenitsu ali, hein? O Tarada é o Zenitsu? Oxi, um monte de relógio. Ah, não, velho. Meu Deus. Olha, ele tá usando o bagulho do Zui na cabeça ali, ó. Nossa, o que que ele fez, velho? É, pegou tudo e usou da pior maneira possível. Dia dos namorados, ó. Chegou o momento. Olha os corvinhos ali, passei. Olha os corvinhos ali, passei. Olha os corvinhos ali, passei. Pela Nezuko Meu Deus do céu Ela mandou pra geral O Urokodaki parece um Stormtrooper Ele só existe ali Esse é o fim Ae, acabou Tinha o Inosco brigando com o Saneme Cara, foi bem divertido Me surpreendi, eu achei que seria menos legal E não falei, não é nada incrível Mas nossa, bem divertidinho pra quem gosta da obra Foi legal, tem várias referências Comenta aí embaixo o que vocês acharam E também comenta se vocês querem o react do filme Mugin Train, beleza? Então é isso, tamo junto e falou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí